5G e Edge Computing são dependentes um do outro? Na realidade o Edge Computing ele vem para catalisar, ou seja, para criar estrutura para que o 5G atinja o seu principal objetivo. Vai se precisar ter processamento em minis ou pequenos data centers na última milha, na borda, para que o 5G possa funcionar efetivamente. Então o Edge Computing vem para ser o elemento que vai possibilitar que a tecnologia 5G seja implementada e que o principal objetivo, que é usuários conectados, milhões de usuários conectados, em streaming de vídeo, coisas conectadas, possam funcionar com a latência que o usuário vai requerer para esse tipo de aplicação. O quanto que o Edge Computing muda o negócio de data center? O Edge Computing vem para complementar o negócio de data center. O Edge Computing, o conceito dele é você vai passar a ter minis e pequenos data centers espalhados pelo Brasil. Então a grande mudança é, hoje o mercado brasileiro tem uma concentração grande de data centers em algumas regiões e a gente passa a ter pequenos centros de dados ou médios centros de dados espalhados pelos países todos. E o que muda basicamente? Nós vamos precisar ter players de mercado que tenham capitalidade nacional, tecnologia de instalação simples e eficiente para que o Edge Computing seja atingido. Então ele é um novo mercado complementar ao mercado de grandes data centers. O Brasil já está fazendo o Edge Computing? Sim. Nós já temos diversos casos, seja com grandes operadores de telecom, seja no mercado de provedores de internet, de implementação de soluções de Edge Computing. A Verteve tem um lado de energia. Energia hoje é o maior consumidor de recursos num data center. Como que o Edge Computing funciona nesse cenário onde precisa ter eficiência energética? Perfeito. Um dos grandes desafios do Edge é justamente o que? O consumo de energia vai subir muito. A partir do momento que você processa dados, vai ter consumo de energia. Então as soluções Edge espalhadas pelos países vão fazer o consumo de energia subir. E aí a Verteve, que tem grande e larga experiência no mercado de data center, trabalhando com soluções que sejam eficientes para grandes data centers, tem usado essa tecnologia, esse know-how e esse conhecimento para desenvolver soluções de Edge muito mais eficientes para que ajude os clientes a vencer o desafio do consumo de energia nas soluções de Edge.